Olá, galera! Hoje voltei para falar sobre as minhas capinhas de celular. É, na verdade o pessoal tem me perguntado muito, Simone, mostra suas capinhas, aí em Shanghai deve ter um monte. Realmente, aqui vende de montão, assim, é o mundo das capinhas, o mundo das capinhas. Mas eu sou uma pessoa assim, eu gosto muito de capinha, mas eu tenho as minhas preferidas, um só de ficar trocando muito, como também não troco muito de celular. Eu tenho o meu há dois anos já, que é meu iPhone 4S, tá aqui, ó, e com a capinha que já faz mais ou menos um mês que eu tô usando essa mesma capinha. Deixa eu chegar perto dessa capinha aqui, que é de Londres. Adoro ela. Mas eu tenho outras capinhas também minha preferida. Eu tenho uma que ela é excepcionalmente preferida. Logo que eu comprei meu celular, a minha amiga do Brasil apareceu com uma capinha muito legal no salão, a qual me apaixonei. E onde eu vou com essa capinha, ela é o sucesso. Na verdade, ela tá até meio bagunçadinha, ó, porque faz muito tempo mesmo que eu tenho, que é da oncinha. Ela tem esse rabinho, que é uma fofurinha, gente. É tudo lindo. E onde eu vou com essa capinha? Ela tá até destruída, todinha. Onde eu vou com essa capinha? Ela é o sucesso. Todos os lugares, no aeroporto, aonde eu for é o sucesso. Ela tem até história, essa capinha. E é a que eu mais gosto. Quando eu vou pra algum lugar assim legal, eu uso ela. Inclusive, eu tenho uma outra também que é a mesma. Ó, por falta de uma eu tenho duas. Só que como eu não tinha mais a mesma cor, eu comprei a outra cor. Eu adoro essa capinha, adoro o fato dela ter esse rabinho. Eu amo. E outra capinha que eu acabei comprando por causa da novela, lá menina, tinha, lá delegada, que é essa aqui, que é o soco inglês. É. Adoro também. Não usei muito porque ela tem uma dificuldade pra falar, então ficou meio difícil de carregar o iPhone, então eu preferi nem tá usando. E uma das capinhas que eu comprei logo que eu cheguei aqui foi essa. É. É, não é tão legal. Eu comprei várias, né, da Paul Frank, também. Comprei essa aqui. Olha, gente, eu realmente não tenho milhões de capinhas. Essa aqui também, que eu gosto bastante. Adoro mais a proteção da capinha do que essas daqui, ó. Essas daqui eu gosto bastante, mas de verdade, assim, eu gosto que seja bem útil. Na verdade, eu gosto que a capinha seja prática. Quanto mais prática, pra mim, ela é muito mais... Na verdade, quanto mais prática ela é, eu uso muito mais. Ai, eu também tenho essa linda, que fofa, olha que show. Linda, né? Tem que pôr o rosto junto, senão a câmera não importa. Agora tem uma que é linda, inclusive eu queria pro meu iPad, mas não acho mais. Porque acho que quando lançou aqui foi uma febre. Que é essa capinha aqui, ó. Linda, né? Ela é show. A do iPad eu não achei até agora. Quem sabe volte, né, em algum momento. Agora, minha filha tinha muitas capinhas, porque ela adora capinha. Então, uma das capinhas que eu também tinha, mas eu acabei dando quando eu fui pro Brasil, essas aqui de abrir, sim, ó, como se fosse um estojinho. Essa é do iPhone 5 dela, que ela perdeu aqui em Shanghai, né? Também assim, ó, do Minions, quem gosta do Minions. Pão Franken, Pão Yá. Essa aqui da Chanel, que eu acho incrível, mas eu não achei pro meu iPhone. Ela é uma bolsa, olha, que linda. Ela é uma bolsinha. Aí, põe o celular aqui, ó. Eu achei ela incrível. E essa do chocolate. É, são as capinhas que eu tenho, gente. Eu não tenho muito capinha, é de todas essas. Realmente, a minha preferida. Sem... Minha preferida mesmo, mesmo, é a da Oncinha. Essa aqui, Vivi. Beijo, você me apresentou. E a minha preferida até hoje. Eu guardo, assim, as sete chaves aqui. Inclusive, essa aqui eu vou colar. Mas uso essa por enquanto, porque no dia a dia, senão, acaba estragando as outras capinhas. Então, eu uso essa aqui de Londres. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu não tenho muitas capinhas, mas eu só tenho essas. Mas eu acho que bastante. Ninguém precisa de tantas, né? E fica aí um super mega beijo. E inscreva-se. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri